Neste vídeo vamos falar de um assunto muito sério e eu quero que você fique preparado para o vídeo que você vai assistir. Eu fiquei escandalizado quando assisti esse vídeo e deixa eu explicar o que realmente aconteceu. Recentemente um cantor conhecido como Lil Nas X produziu um conteúdo muito ofensivo para a nossa fé e eu vou explicar porquê. Ele produziu um videoclipe onde ele deturpa a nossa fé, ele comete blasfêmia e ainda comete profanação contra o nome de Jesus Cristo. E esse videoclipe teve uma grande repercussão, tanto que até mesmo uma igreja elogiou o videoclipe. Porém, vamos assistir o videoclipe e depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Só que assim gente, eu vou ter que ficar pausando a todo momento o videoclipe porque eu tentei 5 vezes lançar esse vídeo aqui no YouTube e deu copyright, ou seja, direitos autorais. Eu peço que você tenha paciência na hora que eu reproduzi o videoclipe, tá bom? Eu vou pausando e explicando, tá? Para você entender o que está acontecendo. E também eu vou fazer isso para não dar block, né? Ou copyright, para eles não derrubarem o vídeo. Então vamos assistir esse videoclipe e depois a gente vai comentar sobre por que ele fez isso, né? Mas vamos lá. Ó, nós temos aqui pessoas andando em um caminho rumo ao céu. Você pode ver como se fosse uma escada rumo ao céu. Eu não sei se é uma alusão à escada que Jacó viu, né? Mas enfim, eu vou explicar por que ele fez tudo isso. Tudo tem um significado, tá? Não ache que esse cantor não conhece nada sobre a Bíblia. Ele conhece muito bem e eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Temos aqui muitos artistas, né? Provavelmente são artistas famosos. Ó, aqui ó. Tem a Taylor Swift. Tem a Mariah Carey aqui também. Tem também esse outro rapper aqui. Que é muito famoso nos Estados Unidos, né? O nome dele é Kanye West. Aqui é a Oprah, né? Aquela apresentadora de TV. Muito famosa nos Estados Unidos. Temos aqui agora o Barack Obama. Então observe que é o céu do Lil Nas X. É o céu dele, do cantor. É as pessoas que ele crê que vão para o céu, né? Aí tem aí o nome do videoclipe, né? Jesus Cristo, Jesus Christ. Olha só. Existe ali um palácio. Como se fosse um reino. E as pessoas indo até esse palácio. Observe que agora essa ideia de luz resplandecente, um palácio feito de cristal, é uma ideia que está em Apocalipse. Pessoas vestidas de branco ali, uma ideia de santidade. Uma coisa muito bíblica mesmo. Muito bíblica. Então ele não fez esse videoclipe à toa. Ele estudou para isso, tá? Então aí, ó. Tem o portão celestial com o símbolo dele lá em cima. É uma marca dele, tá? E aqui é o cantor. Esse é o cantor Lil Nas X. Ele está vestindo uma roupa branca com uma cruz no peito. E para você que não sabe, essa figura aqui é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Um Cristo homossexual vestindo vestes brancas e com uma cruz bem no peito, né? Outra coisa interessante é que ele está usando um arco celestial sobre a cabeça. Na igreja católica, por exemplo, você pode ver alguns quadros que quando existe ali, por exemplo, a imagem de um santo, esse santo tem um arco celestial sobre a sua cabeça. Que tem muito a ver com santidade, com a ideia de ser santo mesmo, tá? Alguém canonizado. Então essa é a ideia do rapper. Agora apareceu o Michael Jackson, tá? A pastora Nadir disse que Michael Jackson está no inferno, né? Mas enfim, o Lil Nas X está dizendo que ele está no céu. Então observe que ele está andando pelas ruas, né? As belas ruas do reino celestial. É claro que em Apocalipse diz que as ruas são de ouro e de cristais. Então a ideia dele é exatamente essa, de representar, representar o céu, o reino celestial, como se fosse na própria Bíblia. E ele estudou pra isso. No final eu vou explicar por que ele estudou sobre isso, tá? Olha, olha só que interessante. Nós temos aqui o céu e depois abaixo já tem o inferno, né? Um túnel que leva ao inferno. E ali nós temos ele, né? Ele é homossexual, tá? Então a todo momento ele vai querer zombar da nossa fé mesmo. Ele fez um vídeo recentemente onde ele colocou o diabo como a figura principal e esse diabo estava lutando contra a homofobia. Então a todo momento que ele faz um videoclipe falando sobre Jesus e o diabo, ele está atacando a nossa fé e as nossas doutrinas. É isso que você precisa entender, tá bom? Agora nós temos ele como se fosse uma figura demoníaca, né? Então temos ali duas versões. O Lil Ness X que é o santo e agora nós temos o Lil Ness X que é o profano. Observe que existe aqui algumas partes, né? Do corpo humano. Nós temos ali alguns pés e mãos lançados ali em um caldeirão que é a ideia do tormento eterno, né? Eu não vou colocar aqui a legenda porque a legenda fala sobre teor sexual. Então a todo momento aqui está falando de teor sexual sobre a ideia dele na questão de ser homo afetivo. Então não vou colocar a letra, tá? A letra é repugnante também. E agora existe uma batalha entre ele e Satanás, né? E observe que tem um símbolo dele bem no meio ali dessa batalha, né? Esse tênis aqui alguns anos atrás ele foi postado nas redes sociais as pessoas compraram esse tênis A Nike processou o cantor por usar a marca de uma forma indevida tá? E o que aconteceu? Sabe nessa parte vermelha aí abaixo do tênis a parte da sola bem ali atrás tem uma gota de sangue e é sangue de verdade tá? Ele produziu 666 pares de tênis da marca dele e quando ele produziu esses tênis ele vendeu assim em questão de 2 minutos foi muito rápido Aqui tem uma disputa né? Entre ele e Satanás observe que ali atrás tem ali um um portão isso daqui é uma alusão ao Coliseu quando os cristãos eram lançados na fornalha ou até mesmo eram lançados ali entre os leões entre as feras e aquelas pessoas que ficavam ali na parte superior do estádio aquela atração era um entretenimento matar os cristãos na época era uma forma de entretenimento então é isso que o Lil Nas X está fazendo nesse videoclipe então tudo tem um significado tá? Tudo que você está vendo nesse clipe nada foi por acaso tudo tem uma simbologia aí agora ele está usando o basquete como referência que é muito típico lá nos Estados Unidos agora tem a dança que é comum entre o meio dele a área musical mas observe que são homens que estão vestindo saias uma alusão a ideia dele sobre a homossexualidade né? Olha preste atenção essa imagem é familiar pra você? Deixa eu rodar um pouquinho o videoclipe Jesus é isso mesmo aqui é o Jesus homossexual é o Jesus hippie é o Jesus que aceita tudo esse é o Jesus ó do Lil Ness X então observe que ele está com botas uma bota meio pop ele está ali com um pano escondendo a sua nudez e uma cruz além da coroa né? que está na cabeça dele então é uma representação muito clara de Jesus Cristo não tem como dizer que aqui não é Cristo tá bom? é uma imagem que representa Jesus Cristo e observe que tem um monte de pessoas ali comemorando né? essa morte dele e tudo mais agora observe que temos aqui uma pessoa então observe que ele está tosqueando né? a ovelha agora nós temos aí uma figura meio estranha o interessante é que olha só deixa eu deixa eu voltar um pouquinho tá? deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem uma coisa interessante se vocês olharem essa cena olha só que interessante nós temos aí um tipo de roupa de realeza além disso na cabeça dele tem algumas figuras estranhas e uma simbologia né? esse objeto que ele está usando em sua cabeça parece muito Deus Sol Antigamente os imperadores romanos quando eles usavam ali algumas simbologias ou objetos eles usavam exatamente essa mesma imagem pra mostrar que o Deus Sol tinha uma figura em si e como esse Deus Sol era? era o rosto de homem e em cima dele tinha um monte de pontinhos assim ou chifres né? dourados então pode ser também uma alusão ao Deus Sol que é adorado no paganismo tá bom? é apenas a minha opinião tá? então observe que a todo momento ele traz um aspecto de luxo um aspecto de nobreza né? com materiais como ouro a prata exatamente uma alusão sobre o céu tá? observe que nós temos ali um monte de velas acesas porque a vela acesa indica uma coisa espiritual sabe? então parece que existe ali uma forma de adoração a ele agora ele já mudou de personagem nós temos aqui ó é Noé aqui o personagem aqui é Noé agora observe os animais ele com o cajado na mão os animais entrando na arca observe um fato interessante essa arca não é qualquer arca tem uma simbologia também tá? o mundo acabando que foi o aviso que Noé deu para o povo Deus também deu e muitos não ouviram o mundo se acabando novamente tem a ideia de dança porque ele é cantor ele é um artista e é um videoclipe né? mas observe que a todo momento as pessoas que estão ali dançando são homens são homens que estão dançando olha só ali do lado tem uma cruz a todo momento ele está falando sobre o cristianismo ele está falando sobre a nossa fé sobre os personagens bíblicos aí nós temos agora a arca essa arca é a arca dele tá? do Leo Ness X observe que ali tem um símbolo que é muito marcante nos álbuns dele então não tem nada a ver com a arca de Noé falando de uma forma bíblica tá? é a arca dele dele tá bom? do cantor é esse videoclipe é bem estranho né? aí a tempestade o dilúvio ele desesperado aí novamente mostra a figura de Jesus Cristo observe que agora ele levantou a bandeira dele e o que me parece é que a todo momento ele está tentando criar um Deus segundo a visão dele as pessoas que serão salvas as pessoas que serão aceitas no reino de Leo Ness X então gente isso aqui é uma blasfêmia completamente nós temos aqui já né? passando o dilúvio uma nova era e ele vai usar agora o texto de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 pra encerrar o videoclipe que diz que aquele que está em Cristo nova criatura é então a todo momento ele usou personagens bíblicos pra fazer uma alusão a ideia dele sobre cristianismo e também sobre fé então gente esse foi o videoclipe eu não coloquei o áudio pra não dar copyright eu espero que esse vídeo não seja bloqueado tá? e vamos falar sobre algumas coisas que eu disse que iria falar no final do clipe e são coisas importantes tá? a primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte e eu não acreditei quando eu ouvi isso daqui tá? esse cantor ele se matriculou em uma escola cristã e sabe o que aconteceu? ele foi aceito nessa escola cristã e sabe por que que ele entrou nessa escola cristã? para aprender sobre a bíblia para fazer o videoclipe e agora ele tá estudando sobre a bíblia eu espero que ele se converta agora eu não compreendo como que uma pessoa se matricula em uma faculdade cristã e depois ele usa esses métodos esses ensinos pra fazer videoclipes zombando da nossa fé eu não entendo porque que as pessoas fazem isso é inacreditável algumas coisas e outra coisa interessante é que uma igreja elogiou o videoclipe do Lil Ness X então além dele se matricular em uma escola cristã e ser aprovado uma igreja elogiou o videoclipe dele e não é de hoje que ele faz isso há muito tempo ele produz videoclipes vilipendiando a nossa fé e também os símbolos que nós acreditamos e gente infelizmente é isso que o mundo tem a nos oferecer blasfêmia zombaria e por aí vai outra coisa interessante é que eu falei sobre a igreja que elogiou ele essa igreja não é evangélica essa igreja é uma igreja satânica que aplaudiu o cantor e disse que o videoclipe foi maravilhoso é claro que pra essa igreja satânica foi maravilhoso o videoclipe porque está atacando a fé cristã e o satanismo é totalmente contra a nossa ideia de fé então pra eles foi uma maravilha um cantor famoso produziu um videoclipe zombando do Deus bíblico pra eles foi uma maravilha então esse cantor faz isso há muito tempo além de produzir aquele tênis da Nike que inclusive ele está sendo processado ele faz videoclipes usando Jesus como um personagem qualquer como se Jesus fosse mais um homem que pisou na terra eu acho que ele quer ganhar mídia ele quer ser ali evidenciado entre as plataformas de streamings o interessante é que ele faz tudo isso por causa da opção sexual dele porque a bíblia diz que a união sexual entre pessoas do mesmo sexo é pecado ou seja a união homossexual é pecado e ele luta dizendo que não é pecado em vez de ele por exemplo repudiar a nossa ideia ou refutar a nossa ideia não ele faz videoclipes zombando na intenção de tentar defender a sua tese sobre homossexualidade então gente não tem como olhar para um artista como esse cantor e dizer olha só isso daqui é arte isso daqui é cultura não é isso aqui é vilipendio da fé essa é a verdade mas enfim vamos esperar o que de uma pessoa que não tem temor a Deus que vive as suas paixões de uma forma desenfreada vive do hedonismo e ainda zomba por exemplo de outras religiões como se fosse a coisa mais normal do mundo a gente vai esperar o que de uma pessoa que faz essas coisas mas enfim vida que segue nós temos que defender nossa fé nós cremos em um Deus que é poderoso nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e nós temos vida eterna através dessa graça de Deus agora eu espero que esse rapaz se arrependa de seus pecados e esses estudos que ele vai ter nessa escola cristã que ele possa realmente conhecer quem é Deus e se converta de seus maus caminhos então esse foi o nosso vídeo eu espero que você tenha gostado e se você gostou não se esqueça deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e que Deus te abençoe em nome de Jesus amém